Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice de atividade econômica do Banco Central e BCBR registrou alta de 0,49% em novembro. Foi o terceiro mês seguido de alta do indicador. Na comparação com novembro de 2016, houve crescimento de 2,82%. O IBCBR serve como parâmetro na avaliação do ritmo da economia brasileira e funciona para o mercado financeiro como uma prévia do produto interno bruto divulgado pelo IBGE. Uma pesquisa do Banco Central revelou que embora 64% dos brasileiros afirmem pagar suas contas em dia, 56% dos entrevistados não fazem um orçamento familiar. Na maioria das vezes, a falta de uma planilha de gastos gera descontrole e endividamento. A repórter Luana Karen foi conhecer os dois lados dessa moeda. Messilene quer fazer diferente em 2018. A psicóloga tem dificuldades para organizar as contas. Para conseguir o sonhado equilíbrio financeiro, resolveu largar de mão do cartão de crédito e fazer uma planilha com os gastos mensais. Visualizar dá uma impressão até mesmo de organização mesmo, de anotar. Eu tenho essa dificuldade, vou tentar. É um objetivo para 2018 mesmo. A realidade de Messilene é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou que 56% dos entrevistados não colocam no papel as contas do mês. Por outro lado, 64% dos entrevistados pagam as contas em dia e 72% pensam se vão poder pagar uma compra, mostrando a intenção de equilibrar o orçamento. Será que realmente é uma boa compra? Será que eu preciso mais na hora do impulso? Talvez esse impulso esteja maior na hora de comprar. Diz o ditado que quem guarda tem, mas apenas 3 em cada 10 brasileiros costumam poupar. E os que guardam o dinheirinho poupam apenas uma pequena parte da renda. A falta de costume em guardar dinheiro atinge todas as faixas etárias, principalmente entre os que ganham menos. Dos 31% que pouparam parte da renda, mais da metade guardou menos de 10% do que recebeu. 30% pouparam entre 11% e 20% da renda. E apenas 5% afirmaram ter poupado mais de 31% do dinheiro recebido nos últimos 12 meses. A base de tudo acaba sendo o planejamento. Olhar para a sua vida quais são os meus valores, o que eu desejo para a minha vida, onde eu quero chegar. A partir disso você se liberta, não é escravo do dinheiro, você vai fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Educação financeira. Essas são as palavras de ordem para esta economista, que montou um curso para ajudar as pessoas a saírem do hospital das finanças. O maior segredo para você conseguir poupar é você saber para que você está poupando. Então, a gente diz que o sonho é o combustível de uma vida financeira saudável. Então, se eu quero conseguir poupar, eu tenho que saber por quê. Por que eu não vou comprar esse sapato hoje? Porque daqui a um ano eu vou para a Itália. Então, vale a pena não comprar esse sapato hoje. Nayane controla o fluxo da conta no banco e organiza o que é prioridade e o que é supérfluo nos gastos mensais. Para ela, quando o assunto é dinheiro, a vida fica bem melhor com equilíbrio. Isso te proporciona viver muitas coisas legais, fazer o que você gosta e não pagar mais por coisas que você não precisaria pagar. Não ter o trabalho de pagar juros, de pagar, entrar no crédito rotativo, por exemplo, do cartão de crédito. Te proporciona viver melhor. No site do Banco Central, há dicas, cursos, vídeos e muito material para ajudar a conseguir esse tão esperado equilíbrio das contas. E você não gasta nada para aprender. É tudo de graça. As bacias hidrográficas da Amazônia, do São Francisco e do Prata nascem no Cerrado. Por isso é tão importante preservar e recuperar áreas degradadas no bioma, especialmente aquelas que ficam nas margens de rios, lagos e nascentes. Aqui no Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas organizou um mutirão para replantio de espécies nativas na orla do Reservatório do Descoberto, que abastece a capital do país. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Jomar acordou cedo no fim de semana para plantar mudas e sementes na orla da Bacia do Lago do Descoberto, no Distrito Federal. Ele foi convidado por um amigo a fazer parte de um projeto de restauração da área e por se preocupar com a natureza e a falta de água no futuro, aceitou o convite. Nós estamos fazendo uma ação que é a questão da preservação da mata ao lado de lago, que é muito importante. Nós estamos com um problema sério de racionamento no DF, passamos por racionamento de dois dias e isso é preocupante. Se a gente não fizer esse tipo de ação, lá na frente pode chegar um tempo que a gente não tenha água para nada, durante muito mais tempo do que o que nós passamos agora. Esta área que deveria ser preservada foi desmatada para virar um pasto. Ela será restaurada em um ano e deve ter cara de cerrado novamente. O cerrado nativo também, na verdade, tem essa capacidade de infiltrar mais a água da chuva para dentro do lençol freático. E a gente também está querendo estudar isso, faz parte dessas ações que a gente vai fazer maiores no futuro, de estudar como é essa relação. Então, restaurei essa área. Ela está infiltrando mais a água, está dando mais disponibilidade de água para a gente depois da época das chuvas. Essa é uma ação conjunta do governo e da sociedade. O reservatório do Descoberto é responsável pelo fornecimento de água de 60% dos moradores do DF e chegou a 5,3% de sua capacidade, o menor nível da história. Morador da região, Francisco, também participou da ação. Tem duas dimensões. A primeira é a possibilidade de você garantir o lago com água, que quando você planta, restaura as margens, você evita assoreamento, você faz com que a terra respire. E a terra respirando, ela gera mais água. E a segunda é o altíssimo, a gente vê que essa coisa voltando ao seu estado, que era há 10 anos atrás. E quem participar do 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em março, em Brasília, também pode ajudar em uma ação como essa. Durante a inscrição para o Fórum Mundial da Água, as pessoas têm a oportunidade de fazer uma doação para que haja um processo de neutralização do carbono gerado no evento e também para que haja um legado do Fórum. Então a gente vai trabalhar na bacia do Pipiripal, uma outra bacia que também é usada para abastecimento humano e já tem um projeto lá mais antigo. A gente vai trabalhar com a restauração florestal lá, parecida com essa daqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto